Um número com qualquer baralho e o nome é tripla coincidência. Sabe por quê? Tem alguma ideia? São três coincidências. Incrível, né? Olha só, deixa eu tirar aqui a caixinha. Daniel, são várias cartas, eu quero que você corte o baralho no meio, por favor. Só corta pra cá, assim, mais ou menos da metade. E escolhe qual monte você quer. Tá, isso. Escolhe o monte. Esse aqui? Então esse aqui é o seu. E o que acontece? Bom, tripla coincidência, porque são três coincidências. A ideia é que a gente faça movimentos e vamos ver no final como é que funciona a nossa sincronia nisso aqui, tá? Primeira parte é o seguinte, olha só. Separa com o seu polegar esquerdo, empurra algumas cartas assim, passa algumas cartas, uma quantidade razoável de mais ou menos, sei lá, sete, dez cartas mais ou menos. E vira, vira assim, com a quantidade que você quiser. E agora passa de novo, mostra bem pra câmera ali, passa de novo. Um pouquinho mais fundo dessa vez, mais fundo. E vira de novo, mais fundo. Isso. Então agora se você abrir, você consegue achar a carta que definiu, coloca ela aqui na mesa, coloca ela bem aqui assim, bem pra cá. Isso. E agora o que sobrou, vira, coloca embaixo. Ótimo, ótimo. E agora de novo, passa alguma quantidade, aleatório, vira, onde você quiser. E agora passa mais, Daniel, passa mais, mais fundo assim, mostra pra câmera. E vira, vira. Isso, e agora abre pra cá, veja onde você parou, coloca ali, né, isso, a sua carta. E o que sobrou, coloca embaixo. Ótimo. E agora, última vez, passa mais cartas e vira aqui na mesa. E agora passa mais, mais fundo assim, mostra pra ele. E vira, vira mais fundo. Assim. E aí abre mais aqui. Veja a carta que você definiu, essa aqui. E eu vou colocar pra cá, coloca a sua ali. E o que sobrou, bota embaixo. Essa aqui. Olha só, o baralho tem várias cartas, são várias cartas. Você, a gente dividiu no meio, você escolheu um monte e tal, então, e a gente ficou fazendo, misturando cartas pra cima e pra baixo, pra poder definir qual carta que ficaria virado. Então se você, por exemplo, se você vira aqui, você definiu essa carta, se você tivesse virado mais fundo, você teria definido uma outra carta mais funda também. Bem, eu fiz os movimentos, você fez os movimentos e eu falei que o nome desse número era tripla coincidência. Por quê? Porque tem a ver com três coincidências. A minha primeira carta foi um três de paus, a minha segunda foi um as de copas e foi uma dama de espadas. Incrível isso, né, Daniel? Podia ser, por exemplo, três asas, quatro asas, mas não, foi o três de paus, o as de copas, a dama de espadas. Parece que não tem muito a ver, mas a coincidência não tem a ver com as minhas cartas, tem a ver com as suas cartas. Eu peguei o três de paus e você escolheu o três de espadas. Quando eu escolhi o as de copas, você escolheu o as de ouro e quando eu escolhi a dama de espadas, você escolheu a dama de paus. Então, esse aqui é o número, é a tripla coincidência, é o número que ocorre em três coincidências com qualquer baralho e você pode ver isso no 51 Incríveis Segredos dos Mágicos, um curso de mágica com 51 números de mágica e mais bônus, enfim, tem muita coisa lá, 51 Incríveis Segredos dos Mágicos. Legal? Pra você.